Eu chego a registrar também agora, não é? A número regimental declara aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Participação Popular da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Estão suspensos os trabalhos por alguns minutos. Artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, a pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, a regulamentação do passe livre para idosos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento de 9.521, 9.670 de 2017, 10.558 de 2018, 25 de 10 de 2018. Ofício do senhor Alex Moura de Souza Aguiar, diretor técnico de expansão de serviços de saneamento integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 9.635, 9.636 de 2017, 15 de 11 de 2018. Ofício da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal de assuntos institucionais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 10.541, 10.542, 10.543, 10.563, 10.974 de 2018, 15 de 11 de 2018. Ofício da senhora Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 12.446 de 2018. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater, a pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, a regulamentação do passe livre para as pessoas idosas. Convido aqui a fazer parte da mesa conosco, Erênio Jaderson de Souza, diretor de monitoramento do Sistema Intermunicipal da CETOP, representando Murilo Campos Valadares, secretário da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Zaira Carvalho Silveira, assessora jurídica do Sindipaz, representando Luiz Carlos Contígio, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Carlos Alberto dos Passos, coordenador do Movimento de Luta Proidoso de Minas Gerais. Rodrigo Caetano Arantes, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Leandro Faria Campos, presidente do Conselho Municipal dos Idosos de Belo Horizonte. Avonil Rodrigues Vicente, aposentado. Rodrigo Caetano, chegando. Boa tarde a todos e todas. Bem, eu vou passar primeiramente, agradecer aqui a presença de todos e todas. Fico surpreendido aqui, a gente está de casa cheia, o Rodrigo estava pensando que poderia não estar de casa cheia, mas que bom ter vocês aqui em pleno poder de lutar pelos seus direitos. Isso é muito bonito. Eu ver vocês aqui hoje representando todas as pessoas idosas desse Estado, em todos os cantos que não puderem estar aqui presentes, de todas as regiões, mas ver vocês representando essas pessoas aqui nos enche de força, de graça. Nós fomos procurados, eu sou deputado estadual, doutor Jean Freire, sou médico, vindo do Vale do Jequitionha, e fomos provocados a semana passada, se eu não me engano, na segunda-feira. Na segunda-feira, o Rodrigo, que é o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que está aqui ao nosso lado, Rodrigo me procurou no gabinete na segunda-feira, trazendo essa problemática, desse descumprimento para com vocês no Estado de Minas Gerais. solicitando a possibilidade de a gente fazer uma audiência pública. Isso foi na segunda-feira, hoje nós temos aí uma semana e um dia, na terça-feira nós aprovamos o requerimento aqui na nossa comissão e já imediatamente marcamos essa audiência pública para que ocorresse essa semana. Nós estamos chegando aí ao final do segundo bienio, aqui na Assembleia Legislativa, onde amanhã, ou talvez depois da manhã, acabam os trabalhos e entram em recesso. Então, é um prazer imenso, viu, Rodrigo, ter sido procurado. A gente, às vezes, eu como médico, muitas vezes, quando o paciente saía da minha sala, antes dele falar obrigado, eu falava obrigado. Aí ele falava, não, doutor, mas que é isso, é eu que tenho que falar obrigado. Eu falei, não, eu que tenho que falar obrigado por você ter me procurado, por ter confiado a sua saúde e a gente. Então, eu quero dizer a você, Rodrigo, muito obrigado por ter procurado o nosso mandato, por ter procurado a Comissão de Participação Popular. Esse é o local legítimo, correto, que vocês têm que procurar para, juntos, nós possamos lutar para que esse direito seja, de maneira efetiva, representado, cumprido. E que também nós possamos usar desse espaço, agora as pessoas estão assistindo em casa, usar desse espaço e de outros espaços por onde nós possamos estar para empoderar a pessoa idosa e para mostrar a ela que essa lei existe e que ela não está sendo cumprida, porque muitos nem sabem, nem sabem que existe. Muitos nem procuram, já chegam e já compram a sua passagem, muitas, às vezes, na dificuldade, já compram a sua passagem, o seu bilhete, porque não sabem, porque para muitos é interessante fazer as leis e não mostrar que elas existem, não mostrar. Quanto menos puder propagar determinadas leis, elas fazem bem para outro lado. Então, que esse ambiente também possa ser usado para isso, bem usado, bem utilizado para isso. Eu vou passar agora a fala para o Rodrigo, para fazer a sua primeira explanação. Colocar o caso aqui para a gente explicar para as pessoas, Rodrigo, que você esteja à vontade, para usar o seu tempo, para que as pessoas que estejam em casa e os aqui presentes possam compreender o porquê dessa audiência pública. Com você, Rodrigo. Muito obrigado, deputado Jean Freire, pela acolhida da demanda do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais. Eu sou o Rodrigo, atual presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, representando a cadeira de sociedade civil da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado aos idosos pela presença. De coração que eu agradeço. Nós estamos aqui para discutir o não cumprimento pelas empresas de ônibus com relação ao artigo 40 do Estatuto do Idoso. O que ele fala, esse artigo 40 do Estatuto do Idoso? Com relação à gratuidade de duas poltronas para idosos, ou seja, pessoas que têm 60 anos ou mais, desde que elas tenham uma renda de dois salários mínimos ou menos. As empresas não cumprem, burlam de todas as formas, e também, quando essas duas poltronas já estiverem ocupadas, desconto nas outras poltronas de 50% para os idosos que queiram fazer viagens entre o Estado e outro. E as empresas, infelizmente, elas não têm respeitado o que está no Estatuto do Idoso, no artigo 40. Nós estamos aqui para fazer valer os direitos dos idosos nessas viagens interestaduais. Muito obrigado novamente ao deputado Jean Freire pela acolhida da nossa demanda. E é isso aí, vamos discutir essa temática. Creio que todos vocês têm algum depoimento para dar nesse sentido. E vai ser muito bom essa troca de experiências e de saberes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu passo a fala agora a Leandro Faria Campos, presidente do Conselho Municipal dos Idosos de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse momento, a convite do Rodrigo, para a gente também engrossar esse coro acerca do cumprimento do artigo 40 do Estatuto do Idoso. A gente percebe nesse momento, como essa plenária aqui hoje, como o movimento, ele também é muito articulado e organizado na reivindicação dos direitos. E cumprimento a toda mesa, a pessoa do deputado Jean Freire, figuras importantes aqui, como Maria Fontana também na causa lá em Contagem, também perpassa por esse tipo de denúncia que constantemente chega aqui no Conselho Municipal do Idoso, essas queixas. E o que preocupa é a questão da regulamentação mesmo, que a lei já está posta. Mas, quando o parágrafo único coloca que cabe aos órgãos competentes definir os mecanismos, qual acesso que a gente tem? A gente precisa debater sobre isso. Quais serão os recursos que o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, o terão para fazer cumprir a lei mediante a chegada dessas denúncias. Então, é algo que a gente precisa delinear bem aqui, os critérios de punição para as empresas, penso eu, pelo não cumprimento desse artigo no Estatuto. Toda composição do Estatuto do Idoso, ele foi, ele passa por um movimento muito intenso de direitos, os estatutos, as leis especiais, elas chegam justamente para suprir lacunas. Quando a gente pensa na mobilidade da pessoa idosa em poder ir visitar seus familiares, parentes, a gente está no movimento de prevenir violação de direitos. Então, quando se há o descumprimento daquilo que está posto legalmente, há um prejuízo em toda a cadeia, que desemboca no crescente número de institucionalizações, que a pessoa, a partir dos 60 anos, ela está se reconfigurando nas suas relações. Os filhos cresceram, adquiriram autonomia e a pessoa idosa se vê naquela condição de, olha, vou reconstruir a minha vida, fortalecer laços familiares ou afetos que ficaram no decorrer da vida, não puderam ser supridos, alimentados. E esse artigo, especificamente, ele oportuniza isso de uma forma muito clara. Ele permite o trânsito dessa pessoa idosa no encontro ao outro. Então, quando isso não se dá, o isolamento social fica evidente. Isso colabora diretamente para a questão do isolamento social. Então, é algo que a gente tem que debater, sim, com muita seriedade, criar os mecanismos que nos dê conselhos de direito, efetiva ferramenta para trazer a solução àquele usuário, àquela pessoa idosa que procura os conselhos, a reivindicar o cumprimento do Estatuto do Idoso. Eu acho que, se a gente conseguir bem delinear e tomar encaminhamentos bastante propositivos nesse sentido, otimiza muito a vida do conselho, o acesso ao direito das pessoas idosas quando o buscam. Muito obrigado, Leandro. E, quando você fala da pessoa procurar o conselho, provocar o conselho, quando o seu direito não foi cumprido, eu quero aqui agora falar do senhor Avonil, porque me falaram que foi ele, inclusive, que procurou o conselho, quando sentiu lesado no cumprimento do seu direito. Então, parabenizar o senhor pela sua ação, porque, muitas vezes, a gente não vê o direito da gente sendo cumprido e simplesmente deixa aquilo passar. Bastante chateado. Ah, estou sem tempo, vou deixar para lá, não vou reclamar, e por isso que as coisas não ocorrem da maneira que deveria ocorrer. Fica do jeito que as empresas querem. Isso aí. Então, eu queria parabenizar o senhor e o senhor fica à disposição agora para fazer a fala do senhor. Muito obrigado. Boa tarde a toda a bancada e todo o auditório. Eu estou surpreso com o auditório que está aqui hoje, porque eu não esperava esse número tão grande de gente para ajudar nessa caminhada aí. Eu procurei o Ministério Público lá, foi o último que eu procurei nas minhas andanças. Tem mais de dois anos que eu estou lutando para poder marcar essa audiência aqui com os parlamentares para discutir esse assunto. e agora que eu consegui, eu tive que procurar o Ministério Público, a doutora Fernanda, promotor de justiça lá do Ministério Público, foi ela que me ajudou a marcar essa audiência. Nós estamos aqui em pauta da discussão da passagem gratuita para os idosos, e a minha reclamação é isso. A gente chega no guichê da venda de passagem, e agora ele só libera a passagem totalmente gratuita, com 60 dias de antecedência. Se não for assim, você tem que pagar metade, se quiser precisar da passagem mais urgente. Tanto faz as empresas de ônibus, como a estação ferroviária também está nessa situação. Inclusive, eu estive na estação ferroviária para conseguir uma passagem dia 19 de outubro para Vitória, nessa linha que tem de Belo Horizonte a Vitória. e, infelizmente, foi negada e eu tinha que pagar, era 19 de outubro para 19 de novembro. Ele falou só com 60 dias. Então, eu acho isso um absurdo, porque quando eu aposentei há oito anos atrás, que eu estou com 68 anos, a gente conseguia, qualquer dia, a gente conseguia a passagem totalmente gratuita. Agora, segundo, igual eu estive na NTT, foi confirmado que eles estão com a norma agora, que a gente tinha todos os horários e tinha duas cadeiras para os idosos. E agora, me parece que são duas vagas por dia, tanto faz nas empresas de ônibus como na estação ferroviária. Então, eu acho isso um absurdo. A gente tem parentes nesse Brasil tudo, precisar, se alguém adoecer, e a gente precisar de viajar rapidamente, é impossível, porque eu vou esperar 60 dias, quem está doente vai esperar 60 dias para eu poder viajar, é impossível. Então, é isso a minha reclamação, porque a gente também ficou sabendo de uma outra reportagem que eu vi há tempos atrás, que os idosos estão tomando o lugar das pessoas que pagam, que as empresas estão reclamando, e isso não é verdade, porque a gente contribui 35 anos para aposentar igual eu contribuí, e agora, na hora de a gente ter o benefício, as empresas. E, segundo o pessoal lá da estação ferroviária, essa norma está sendo criada, de a gente obter a passagem com 60 dias, foi criada das empresas juntamente com o governo estadual. E eu sei que essa lei foi criada pelo governo federal. Por que o governo estadual, com as empresas, está interferindo nessa norma? E eu tinha um outro assunto também, que não está em pauta aqui, que eu gostaria de colocar para o doutor Jansson, me permitir, que eu fiquei sabendo há anos atrás, a respeito da passagem aérea, que foi feito um projeto e foi engavetado pelo governo federal, e eu gostaria de saber se há possibilidade de elas adquirirem esse direito. Muito obrigado. Obrigado, Salvanil. Nós vamos pedir à nossa assessoria para verificar se existe esse projeto, se foi realmente pautado, a nível federal, para que a gente possa tomar as providências. Dizer também que a NTT foi convidada, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável pela fiscalização, ela foi convidada para estar aqui. Não está presente, mas foi convidada. Eu passo agora a fala para Irine Janderson de Souza, diretor de monitoramento do sistema intermunicipal da CEPTOP. Boa tarde a todos. A gente está aqui, enquanto secretaria, para poder esclarecer e a gente discutir sobre a questão do passe livre no transporte dentro de Minas Gerais, que tem uma pouca diferença que a gente vai discutir com a relação à NTT, mas a gente está aqui disponível para esclarecer, trazer informação e a gente buscar o melhor caminho para todos. Boa tarde. Boa tarde. Zaira Carvalho Silveira, assessora jurídica de Sindipaz, representando Luiz Carlos Montes, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. eu represento o Sindipaz, que é o Sindicato de Empresas de Transporte Intermunicipal. Eu vou delongar um pouquinho, até para explicar um pouquinho a diferença entre a legislação e os sistemas, porque todas as falas que ocorreram aqui até agora são com relação ao descumprimento do Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele trata de transporte interestadual, que é o transporte de um estado para outro. Eu represento aqui o Sindipaz, que é aquele sindicato que representa as empresas que fazem o transporte dentro do estado de Minas Gerais. E, pelo fato de ser dentro do estado, a competência e a legislação é diferente. A União tratou do transporte entre um estado e outro e o estado de Minas Gerais tratou do transporte entre os municípios. Então, a legislação é diferente. No nosso caso, a legislação é a Lei 21.121, de 2014, que foi uma briga muito grande da Assembleia e uma conquista dos idosos. Todo mundo que acompanha esse assunto sabe que existia uma legislação, só que ela não era viável, porque ela não tinha fonte de custeia, ela não tinha jeito de executar. Então, era muito bonita, mas não tinha jeito de executar. Então, somente esse direito foi implementado em uma construção muito bonita aqui na Assembleia, em 2014. Tanto que a lei foi de janeiro, em março as pessoas já estavam podendo viajar gratuitamente. E, no caso, são dois assentos por viagem, idoso e pessoa com deficiência. Então, eu desconheço qualquer informação no sentido de descumprimento dessa legislação. Mas eu peço licença aqui, e, como o senhor falou, a briga de direitos, eu acho que é um momento muito importante para todo mundo refletir. O senhor Avonil colocou uma informação importante aqui, que ele comentou que, quando ele aposentou, há oito anos, que ele conseguia marcar a passagem tranquilamente. Só que o que está acontecendo, infelizmente, com o sistema interestadual e o intermunicipal? O transporte clandestino está tomando conta dessa atividade. Então, eu peço licença aos senhores para chamar a atenção para esse aspecto e para mostrar para os senhores que a empresa não está contra vocês, para a gente ir como parceiros nessa briga. Porque eu peço aqui, para levantar a mão, quem já foi transportado de graça em um transporte clandestino? Alguém já foi? E sabe o que está acontecendo? E aí... Teve uma lagdala. Ela levantou a mão, aquela senhora lá. Conseguiu ser transportada de graça em um transporte clandestino? É? Qual empresa? O senhor sabe falar de onde, para onde, para qual empresa? Não, mas São Geraldo não é clandestina. São Geraldo é linha que tem uma concessão. Pelo menos a empresa São Geraldo, que eu conheço. Clandestino, que eu falo, são esses que não saem da rodoviária, saem de rua do centro e tal. E aí, o que está acontecendo? Como o transporte clandestino, ele vai no melhor horário, vai em linha, que está rentável, não paga imposto, então, ele consegue cobrar um preço mais barato, mas aí, ele está tirando direito de todo mundo. Por quê? O que acontece? Vai chegando uma hora, que a empresa não tem condição de manter a linha. Aí, começa, cancelando horário, reduzindo os dias de atendimento. E, com isso, por essa razão, há dificuldade de conseguir marcar o lugar, porque cada vez cresce o número de beneficiários e, em contrapartida, o sistema está cada vez reduzindo os seus horários. Então, é preciso pensar, nós queremos um serviço público, o serviço público, ele é direito das pessoas e ele tem que ser defendido. Ele é importante para quem é transportado de graça, ele é importante para quem paga, porque tem um teto. Chega ano novo, não é igual a empresa aérea, que o preço pode subir. Tem um teto. Se a empresa está transportando dois ou 40 passageiros, o preço é o mesmo. Então, a gente tem que pensar que há um serviço público, e que é bom para todo mundo ter serviço público. O ideal é que todo mundo possa ser transportado gratuitamente, que haja muitos horários. e essa, então, é a ponderação que eu acho que a gente precisa refletir e os senhores precisam conscientizar os amigos, neto, filho. É um direito nosso, o serviço público é um direito, ele precisa ser preservado, ele precisa ser cobrado, mas é o serviço público que dá a garantia para essa gratuidade. Mas eu me coloco, então, à disposição, se surgirem dúvidas com relação ao transporte intermunicipal, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Obrigado, Zaira. Gente, quem quiser fazer uso da palavra, por gentileza, o pessoal vai estar rodando aí com os papeizinhos para vocês se escreverem, e aí vocês podem escrever, que no final aqui a gente vai abrir para questionamento. E eu peço a vocês, questionem, perguntem, coloquem as suas dúvidas, façam as suas contribuições. Estou vendo que o pessoal está falando mais rápido aqui, não precisa não, aqui a gente respeita o direito da fala. Aqui nós não vamos cortar igual as empresas, não dão a passagem, não. Aqui a gente respeita o direito da fala. Pode ficar à vontade para falar. Eu vou passar a fala agora ao seu Carlos Alberto dos Passos. Esteja à vontade, viu, seu Carlos, para falar. Coordenador do Movimento de Luta Pro Idoso de Minas Gerais. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes neste momento, Sabará, Contagem, Caeté. Acho que tem Barões de Cocais aqui também, me parece. Tem alguém de Barões de Cocais aqui também. E outros municípios que estão aqui. Quero agradecer ao nobre deputado Jean Freire, quando ele iniciou a fala dele, falando da agilidade de marcar essa audiência hoje aqui. Deputado, realmente, com as pessoas idosas, tudo tem que ser corrido. porque nós vivemos num mundo muito difícil. Já era muito difícil. E agora tornou ainda mais difícil. Três vezes eu falei, né? Difícil. Porque, para nós, estou aqui, de repente, meu ser de validade venceu. Então, a gente não tem muito tempo. E essa turma que está aqui hoje, todos, estão representando aquele idoso lá do fundão de Minas Gerais. Eu costumo dizer a eles, aqui na capital, que nós somos os legítimos representantes deles aqui dentro da capital. Participando aqui de tudo aquilo que diz respeito a nós, idosos. Por quê? Porque ele não tem, ele não sabe, às vezes, não tem conhecimento de coisa nenhuma que está acontecendo em seu benefício lá no interior. Lá naquela região que você disse que é Vale de Quetionha, Alto de Quetionha, Baixo de Quetionha e Médio de Quetionha. Eu tive a oportunidade de estar em todos os três. A gente fica aqui imaginando as situações daqueles idosos lá. Inclusive no Quilombo. Lá. E é um lugar altamente rico. Rico. Mas é desprezado. Desprezado. Todos os governos que passaram por este país não olhou para o nosso querido Vale de Quetionha. E eu tenho um carinho muito especial porque a maioria dos meus antepassados vieram de lá e foram para Ouro Preto. Então, a gente tem que pensar não só lá no Vale de Quetionha, mas em todos os rincões de Minas Gerais. E tudo aquilo que se diz direito a nós, idosos, nós temos que marcar a nossa presença. Nós que somos idosos, que moramos aqui na capital, nós temos a obrigação de participar de todas aquelas demandas que diz respeito à pessoa idosa. Por isso é que a gente fez questão de movimentar esses idosos hoje para estarem aqui. E essa reportagem vai para todos os estados, todos os municípios de Minas Gerais. E eles vão ver que nós, realmente, junto com o movimento de luta, nós buscamos essa realidade. Quando a secretária aqui que trabalha nas empresas de intermunicipal, não é o momento agora de a gente estar falando, mas tem uma cobrança muito grande para aquele idoso, aquelas pessoas idosas, só para você ter uma ideia. Vamos dar um exemplo muito simples que é aqui em Ouro Preto, pertinho de nós. Mas a pessoa que sai de Ouro Preto, quase que ele tem que pagar uma passagem, quase para vir para Belo Horizonte, sendo que ele vai ficar e tem três municípios, tem Itabirito, tem um... Esqueci aqueles outros dois que tem para lá, e vem pagando, Cachoeira do Campo e vem pagando aquilo. Então, é um disparaço imenso. Mariana também. Então, a gente tem que ver isso aí, tem que rever aquelas coisas que estão acontecendo, que foi muito mal feito, muito mal feito, foi feito na correria, isso aí em 2014, porque a gente já estava esperando 14 anos para sair esse benefício que saiu em 2014. Entendeu? E outra coisa também agora, no interestadual, que eu quero estar falando agora, doutor Jean, que está acontecendo, essas empresas que trabalham de um estado para outro, daqui do estado de Minas Gerais, para Rio, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, eles perceberam que o idoso cada dia está mais nervoso do que todo mundo, porque tudo cai nas nossas costas. Tudo de ruim é a previdência, é isso, é aquilo, e ele realmente acredita nisso. nós acreditamos, principalmente aquele que não tem conhecimento nenhum, ele fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto desgosto assim no final da minha vida? Tudo somos nós, tudo de ruim é a previdência que está fazendo, e quando a gente vê alguém falando que não, a previdência não é isso, não é, porque se eu trabalhei, trabalhei 40 e tantos anos pagando sobre 10 salários mínimos, eu aposento e já desconta dois, eu com 20 anos depois de aposentado já estou recebendo três salários, olha lá, agora o próximo, agora ele deve cair para dois, poxa, para onde que foi o resto? a gente hoje está trabalhando com as pessoas idosas para ele não ficar tão nervoso e não ficar estressado, não ficar doente, porque ele chega no guichê para pegar o seu bilhete para viajar, ele acha que aquela tendente que está ali é a culpada, e a gente agora está trabalhando o contrário, não, traz para nós, traz para nós, que nós temos onde recorrer para você, pouco tempo atrás a gente estava marcando até passar um dia deitado dentro da rodoviária, os idosos daqui de Belo Horizonte, se a gente quiser parar Belo Horizonte, nós somos 306, se vir 100 mil a gente para, se for para a rodoviária, para a cidade aí, a gente para e vai sair só carregado pela polícia, mas a gente não quer, a gente quer diálogo, a gente quer conversar, aonde a gente trabalha muito a consciência dos idosos, para ele estar repassando isso para os mais jovens, porque é com conversa, é com participação, é que nós vamos conseguir aquilo que tanto nós queremos, e esse também é o nosso dever, de estar instruindo essas pessoas idosas que estão chegando no nosso meio, que nós já estamos quase saindo fora de linha, nós já estamos quase vencidos, mas nós temos que deixar essa instrução para esses que estão chegando, que nós vamos conseguir muito mais com diálogo, com a conversa, com a participação, porque esses encontros aqui, gente, às vezes você acha que não, mas isso aqui vai surtir um efeito muito grande para nós, muito grande, com muita certeza nós vamos daqui pouco tempo nós vamos estar assistindo a reviravolta que vai acontecer nessa simples audiência que está acontecendo aqui hoje. Era para o doutor Bertoso estar aqui junto conosco hoje, falou que viria, mas teve um outro problema hoje lá, marcaram uma outra coisa para ele, não deu para ele vir, mas nós estamos aqui, estamos representando todos vocês idosos do interior aqui e contamos com vocês, se algum dia a gente tiver de parar essa cidade, nós contamos com você daí do interior. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Carlos, bela fala, e olha, seu Carlos, eu estava no meu gabinete agora, inclusive, o senhor falou que conhece muito bem ali a região, o Nordeste, o Norte também de Minas, e por coincidência eu estou vendo o nome do senhor aqui, Carlos Alberto dos Passos, o senhor falou de quilombos, e eu acabei de atender no meu gabinete agora o senhor José dos Passos de um quilombo do Norte de Minas, de repente é parente do senhor. O Rodrigo vai querer realmente fazer uso da fala novamente? Pois não. Inicialmente, quando eu recebi o requerimento do senhor Avonil, a provocação era para o transporte interestadual, por isso que a gente até convidou a NTT, que é responsável nesse sentido, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, mas, infelizmente, eles não compareceram. O que não vai nos impedir de mandar as notas taquigráficas do que foi falado aqui para eles após a audiência. Outra coisa também que eu queria fazer uma provocação é que quando os idosos estão lá nos guichês das empresas, que na lei é bem claro que tem que ser procurado com no mínimo três horas de antecedência, e as empresas falam que tem que procurar com meio e sessenta dias, não é, é com no mínimo três horas, é que sempre que os idosos vão lá procurar esses guichês das rodoviárias, essas poltronas nunca estão desocupadas, sempre estão ocupadas. Infelizmente, essa é a realidade. eu queria saber o porquê e também fomentar o processo de fiscalização, como é feita essa fiscalização para as empresas que burlam de todas as formas o não cumprimento do Estatuto Idoso. Leandro? Pois não, Leandro. Eu volto a frisar aqui sobre os mecanismos de controle. Eu queria perguntar aqui aos representantes da mesa quais as sanções e se estão sendo aplicadas às empresas. porque o primeiro processo de transparência, se são 60 dias, qual a justificativa para isso? Quando vem, a senhora vem pautar aqui a questão do transporte clandestino, claro, evidente que deve impactar na realidade das empresas, mas isso ainda assim não é justificativa para o descumprimento. Não se pode pautar por isso, pelo contrário, só reafirma que há o descumprimento da lei, porque se a lei prevê duas passagens gratuitas, são duas passagens gratuitas, e se elas não estão preenchidas é porque estão teoricamente ocupadas. Nesse universo de um prazo burocrático de 60 dias para se marcar uma passagem, dificilmente todas as linhas que estiveram operando vão estar sendo devidamente preenchidas. Por isso, eu fomento a mesa a nos responder acerca disso, quais são os critérios de monitoramento disso, e o que se justifica em basar esse tempo enorme de necessidade de pedir uma passagem que está prevista num direito garantido, e como que a gente vai alçar mesmo mecanismos transparentes para enxergar a real justificativa da negativa da disponibilidade da vaga. Outra questão que a gente procura aqui no decreto que institui também, o 5.934, de 2006, é sobre essa questão das sanções mesmo. Parece que ela fica até difícil de você conseguir descobrir como, quais sanções são aplicadas. Então, se vocês puderem nos esclarecer acerca disso, se não for da mesa que a gente saia com encaminhamentos e, se possível, retorne até a gente esgotar essa questão mesmo desse circuito. Nós vamos agora abrir a fala para as pessoas que estão aqui, mas a nível de também contribuir para essa provocação para a gente enriquecer a nossa audiência cada vez mais. Isso que o Leandro colocou aí na questão dos ditos clandestinos. Na verdade, eu acho que a questão do transporte público, do transporte no Brasil, tem que ser muito discutido, muito discutido. Essas concessões que são dadas também e que, muitas vezes, as empresas simplesmente param de ir para uma cidade para outra e continuam ali com a concessão sem abrir para outros, nós temos que rediscutir isso. Muitas vezes, talvez, doutora Zaira, muitas vezes, talvez, o fato da pessoa procurar o dito transporte clandestino é porque lá ele já paga muitas vezes a metade, ele já paga a metade e, muitas vezes, com transporte de qualidade, com transporte de qualidade. Então, talvez, não é nem só o idoso, não, todos já pagam a metade, se solem. E são várias as questões que, há poucos dias atrás, há uns meses atrás, nós procuramos aqui também para debater a questão de falta de trocadores nos ônibus. É outra temática também importantíssima que nós temos que discutir e esteja à vontade também de usar esses espaços para a gente empoderar isso. Quer dizer, vai passando, se ninguém for alertando, se ninguém for fazer nada, eles vão passando por cima. Agora, pelo que chegou até a gente, já tem empresas que não têm trocador. não é hora nenhuma no dia. Então, todas essas temáticas, porque vão empoderando essas empresas, vão formando verdadeiro cartel e não dando espaço a outras. E aí, podem fazer esse tipo de provocação e depois eu vou deixar a fala aberta novamente a vocês aqui da mesa. Eu passo a fala agora à Maria Fontana. Por gentileza, pode usar o microfone ali ao lado. Se tiver um microfone sem fio que puder levar até a eles. Se identifique, nome completo, o órgão que está representando, porque toda a nossa audiência está sendo gravada. Boa tarde à mesa, ao presidente, o doutor Jean, a todos os componentes, colega Vonil, lá de Contagem. Meu nome é Maria Fontana, superintendente de Políticas Públicas para a pessoa idosa da Prefeitura de Contagem. A minha colocação foi abordada agora mesmo pelo Rodrigo, pelo Leandro, que é o seguinte, o direito existe, está bonito lá no Estatuto do Idoso, mas a fiscalização, a fiscalização, o controle, a comprovação do não cumprimento é muito complicado. Imagine lá em Contagem quantas vezes a criatura rodou por todos os órgãos de defesa do idoso lá para conseguir onde buscar. Falei, vamos para Belo Horizonte, Carlão, Movimento de Luta, Conselho Municipal, Conselho Estadual, vamos nos unir, porque as cidades da região metropolitana e mais do interior, mais difícil ainda, como que um pobre cristão que chega lá para adquirir uma passagem tem alguém para protegê-lo? A quem compete fazer esse controle? Quando eu estava na coordenadoria aqui era muito tranquilo, porque eu corria para o Carlão, Carlão, Antônio, Marisete, Solange, vamos lá, corre lá, porque não estão concedendo a passagem para o idoso. E o movimento de luta prontamente achava a saída, a solução, denunciava, buscava o Ministério Público. Agora, no interior, nas outras cidades, o Conselho, está aqui a Havana representando o Conselho do Idoso, eu e a Kelly também somos do Conselho do Idoso, a Kelly da Superintendência, nós não temos pernas, talvez, ou mais do que isso, nós não temos uma organização, uma comissão do Conselho, talvez, ou um filhotinho do movimento de luta, alguma coisa que possa se responsabilizar por isso. Porque, olha bem, o Ministério Público tem a responsabilidade de multar o descumprimento do Estatuto do Idoso. Como levar para a doutora Fernanda, para o promotor, o promotor aqui de Belo Horizonte, que a empresa X negou a passagem? Como você vai comprovar isso? Ele diz, não, mas os bancos estão completos. Quem vai fazer a averiguação, levantar provas para montar um processo e penalizar quem está descumprindo? Então, eu acho que esse movimento aqui hoje é importantíssimo, mas nós temos que criar o desdobramento prático disso, senão nós fazemos um tanto de conversa aqui hoje e cada um volta para as suas cidades com o problema cutucado, mas não resolvido. A solução é bastante complicada, mas nós temos que nos debruçar, não é, Rodrigo? Conselho Estadual, Conselho Municipal aqui, os nossos conselhos também, as superintendências, e buscar efetivamente como agir com relação à questão do transporte. Obrigada. 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 Maria da Conceição Maria da Leonidia Boa tarde a todos, vocês da mesa, nossos amigos aqui. O que eu tenho a representar aqui hoje é o seguinte, é sobre os passos livres com os idosos mesmo. Por quê? No Rio e São Paulo, lá é a partir de 60 anos, já aqui em Belo Horizonte, já é 65. eu acho muito desigual as pessoas, porque a gente tem que ter o direito igual. Se é idoso, o direito de 60 anos é 60 anos. Eu estou com 62 anos. Então, eu acho isso um absurdo. Estou aqui representando o CRAS lá do Morro da Pedra, que é essa aqui, representa os idosos de lá e a Maria Helena também. Então, hoje eu vim questionar a este respeito e a respeito também dos trocadores de ônibus que foram tirados. Isso está acontecendo uma desigualdade demais. Muito acidente, entendeu? Tiro os trocadores, lá onde eu moro, aqueles ônibus que fazem aqueles bairros que vai lá, o Marelinho que eles falam, eles falam é Miquim. Então, é o seguinte, não tem trocador. Então, Ventosa tem dois ônibus daqui e lá na rua que eu moro passa só um. E no horário de expediente, que é de manhã, aquele povo que trabalha lá no Coração de Jesus, Santo Antônio, tudo pega esse ônibus para chegar lá na rádio. Mas é assim. Tem hora que eu vejo que o ônibus sobe, vai perder teu freio e vai descer, porque vai lotar e o motorista tem que ficar parado para poder ir cobrando 90 centavos de cada um e quando a pessoa dá nota grande, não tem troco, ele está com uma dificuldade danada. E o que eu quero é isso. É só isso que eu vim aqui hoje para representar isso. Então, a minha palavra é essas aí. Entendeu? Muito obrigada. Rodge. 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 Bom, é um nome que ela não entendeu. É Rodge mesmo? Um professor da 60? É Rodrigo. Rodrigo. Isso. Inicialmente, eu tinha interpretado Rodrigo mesmo, mas depois a gente achou que a letra era Rodge. Mas eu tinha interpretado Rodrigo mesmo. Sem problema. Sem problema. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, sou do município de Contagem. Bom, na verdade, de tudo o que vocês falaram, eu percebo uma coisa importante que a gente precisa estabelecer, colocar também, é que, para além de tudo isso que está acontecendo, desse desrespeito com relação ao estatuto do idoso, algo importante está acontecendo também, que é, e que todos nós já sabemos, e que o futuro vai mostrar para a gente que ainda vamos ter mais problemas se não resolvemos isso agora, é que o número, o aumento da população idosa, ela cresce a passos largos. A gente sabe que hoje, o próprio IBGE 2016, ele trouxe que, em Minas Gerais, nós sairemos de 3 milhões para 5 milhões, para 8 milhões em apenas 20 anos. Quer dizer, é um número substancial, é um número alto, é uma população que cresce e que, a cada dia, que eu, nós que trabalhamos com o Dils, com a Maria Fontana, com a Vânia, todo mundo que já conhece, que está dentro dessa política, a gente percebe o quanto isso ainda é, a política do idoso ainda é desvalorizada, o idoso ainda é desvalorizado, há um preconceito, há uma situação ainda emergente em relação a isso. Precisamos de avançar, esses dados são dados que estão aí colocados que a gente precisa de avançar, a gente precisa de pensar, realmente, como a Maria Fontana falou aqui, é que, vim discutir, mas, para além disso, criar mecanismos, criar caminhos para que realmente essas políticas sejam realmente consolidadas. Porque nós estamos há anos debatendo, observando a política, estando ali lado a lado, observando, e a gente percebe que são poucos avanços, poucos avanços. O artigo 39 do Estatuto do Idoso traz o que ela fala ali. O artigo 39 fala lá no inciso terceiro que cabe a quem estipular a idade entre 60 e 65 anos para o transporte público gratuito. Porque o Estatuto do Idoso estabelece uma idade de 60 anos, todos nós sabemos. Aqui na Assembleia, se não me engano, talvez vou falhar, mas, em 2016, se não me engano, foi votado o transporte intermunicipal, não é isso? E ele colocou a idade de 65 anos, não é isso? Quer dizer, fugiu também aquela lógica do próprio Estatuto do Idoso, que estabelece uma idade a partir de 60 anos. Então, veja como a gente ainda tem um debate. Quer dizer, havia ali naquele momento, eu estava assistindo de casa, não estava assistindo aqui, eu observei que havia ali, poxa, tudo bem, é um direito, é importante, mas precisávamos de avançar. E, de repente, na minha visão, talvez na visão de muitas pessoas, houve um retrocesso. Por que um retrocesso? Porque a idade é 60 anos, o Estatuto do Idoso, o Estatuto Nacional, constituído em 2003, ele foi posto como 60 anos, até hoje eu não consigo compreender, talvez haja um interesse de empresas, haja um interesse de outros, mas o desrespeito foi feito. E aí eu concordo com você. Totalmente. Aí? Sim, sim. Então, Minas Gerais, em 2000, se não me engano, talvez eu erro na data, mas houve um retrocesso. Houve um retrocesso. A gente observa isso, houve esse retrocesso, e aí está lá no artigo 39, no inciso 3, diz lá, cabe a quem? Cabe ao município, ao legislador local. Agora eu pergunto a vocês dos municípios, qual município no estado de Minas Gerais estabeleceu a idade para o transporte público municipal a partir dos 60 anos? Nenhum. Nenhum. Quer dizer, estou exagerando, talvez, até vou, talvez eu estou sem dados, eu não posso falar assim, que não tem nenhum. Mas, às vezes, a gente sabe que muitos poucos fizeram isso, a gente pode contar no dedo. Desculpa, às vezes, estar colocando um número, que às vezes não é real, mas, enfim, é o que a gente está colocando. O que ela colocou ali é verdade, está lá, e a gente não consegue estabelecer. E aí o que eu estou trazendo para a gente tentar perceber, deputado, e cumprimento o senhor também, desculpa a minha fala assim começar tão rápido, mas é lembrar também que a população cresce. O professor pesquisador ali sabe disso, a população cresce alarmantemente. Nós saímos de uma população em 2010 de aproximadamente 20 milhões, é isso? Hoje nós estamos em uma casa, no Brasil, de 29 a 30 milhões de pessoas idosas. Nós seremos uma população em 2050 de aproximadamente quase 50 milhões. A ONU estabelece que em 2025, daqui a sete anos, no máximo, nós seremos a sexta maior população de idosos do mundo. E o Brasil está caminhando ali muito, muito, mas muito lentamente, muito lentamente, a passos lentos, enquanto a população cresce, a passos largos. Nós precisamos de, como Maria Fontana falou, eu ressalto, a gente precisa de criar, discutir esse espaço, ter esse espaço de discussão, promover outros momentos, mas, para além de tudo, precisamos de estabelecer o que vai ser feito, o que vai ser feito, porque sabemos que nós vamos sair daqui e o problema pode ser que ele continue, mas vai depender da gente, da nossa luta, mas, para além disso, realmente avançar em relação a isso. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo. Felipe Willer, do Conselho Estadual. Boa tarde a todos, a todas, parabéns, e cumprimento a mesa aqui, como falava o saudoso professor Aloysio Pimenta, me desculpe, deputado, lá de Taubim, ele não é só do Vale, ele é de Taubim, ali pertinho entre Tinga, Medina, falar que eu não conheço, nós encontramos muito agora, até na campanha, mas a gente cumprimenta sempre e ele se recusava a sentar em uma mesa que não tivesse ao menos uma mulher. hoje em dia, colocar uma única mulher na mesa é deselegante, que vocês são a maioria e vocês é que mandam no país. Então, cumprimento a mesa em nome da Zaira, que foi companheira em 2014, não é, Carlão? Quando nós fizemos a luta e nós estamos aqui discutindo uma situação interessante. eu fui presidente do Conselho Estadual do Idoso, fui também coordenador estadual. Nós estamos falando de uma população em Minas, de um tom de 3 milhões de idosos. E aí vem os dados, nós temos dados de hoje. 98% desses idosos contribuem diretamente nos recursos da manutenção familiar. E 48% mantém família com salários de até dois salários mínimos no máximo. Bem, grande parte deles, grande parte, são aposentados. E aí nós vamos começar a entender muito dessa lógica. Hoje nós temos os aposentados que não recebem, farmácia popular, farmácia de Minas que acabou. Esses idosos, além de manter a família, eles têm as necessidades pessoais deles que não são mantidas. E, na hora que a gente vai misturando, corroborando com a sua fala, Alexandre, a gente vai atingindo o todo. Esses idosos institucionalizados, a maioria ganha BPC, benefício de prestação continuada, de um salário mínimo equivale muito a uma aposentadoria que, no Estado, muitos deles aposentados e não recebem. Então, a instituição não recebe. os idosos de Minas, nós temos em torno de 20% dos idosos de Minas analfabeto. Aí nós vamos para aquilo. Como levar o direito ao senhor do direito se ele não sabe ler? E, desses 20%, a grande maioria delas, deputado, estão no Vale de Equitioia, na área rural. Estão dentro dos quilombos, dos passos. e esse contexto todo vai fazer com que, Zaira, o transporte clandestino seja mais atraente. Eu represento no Conselho Estadual a Associação Brasileira dos Clubes da Melhoridade de Minas Gerais. Sou membro também do Movimento de Luta. Então, olha o que nós vamos ter. Olha como é que essa construção do todo vai fazer com que o idoso seja um ente invisível. Quando foi feita a lei estadual de transporte clandestino, foi colocada em 65 anos, porque foi, alegaram na época, e até um erro, que a Constituição falava de 65 anos e realmente fala para transporte interestadual. E que era uma grande vantagem para nós, porque era 65 anos, mas não tinha limitação de cadeira. bastava ter 65 anos e quantas vezes, Carlão, Maria Fontana, nós nos chegamos e falamos assim, eu quero ir para Manhuaçu, pega o ônibus que vai para Vitória e para o Manhuaçu. Quantas vezes nós já não aconselhamos? Não tinha limitação de passagem. Veio o decreto, limitou, porque o estatuto no seu artigo 1º fala que para estabelecer aquela lei é considerada idoso no Brasil toda e qualquer pessoa com a idade de 60 anos ou mais. A lei estadual que Carlão e tantos nós aqui, mestre Antônio, todos nós aqui, eu lembro de nós todos aqui, e outros que aqui não estão, nós não brigamos mais porque não tinha. Mas era cheia de erro. Fazer a carteirinha lá no sindicato. Bem, pena que não está aqui tantos representantes do interior que mandaram a carteirinha e não receberam até hoje de volta. Não havia controle. O nosso pedido, na época, é que a carteirinha fosse feita pelos CRAS, que são instrumentos de controle social e que tem em todos os municípios do Estado. Nós não temos ainda conselhos municipais em todos os municípios e ainda temos que capacitar. Estamos aqui correndo atrás, capacitando, abrindo o conselho estadual, a coordenadoria estadual. Os conselhos são para isso também, para monitorar e fiscalizar. Mas nós temos que montar o conselho, que o poder público dê estrutura para esse conselho. Nós temos que mobilizar os idosos e temos que levar esse direito, esse conhecimento até eles. Nós não conseguimos estatuto do idoso para a gente distribuir. A lei estadual, ela tem que ser revista. Ela tem que ser revista. Quero avisar aqui que nós temos que sair daqui e correr lá para a Câmara Municipal, porque foi votado em primeiro turno aqui em Minas, passar para 60 anos o transporte intermunicipal. passou na primeira votação, vai ter a segunda. Não, passou a primeira, vai ter a segunda. Não, só informando. Já passou a segunda. Olha que ótimo. E o lobby é grande, gente. Não acha que a empresa de ônibus é bonzinha, não. O lobby deles em cima de político é grande. Então, eu acho que é. A questão interestadual, traz ele aqui, ele está querendo falar, porque ele está sabendo que um dia vai ficar idoso e sem direito, está com medo. A questão interestadual, nós temos outras denúncias. Por exemplo, tem uma denúncia de postos de caudas que a empresa cumpre, ela cumpre da seguinte forma. Eu não vou citar o nome da empresa, não, mas como é que ela cumpre lá. Ela dá até mais de uma passagem, mas para um ônibus que sai de postos de caudas para Rio de Janeiro à meia-noite sem banheiro. E ele vai parando. Ele para a cada duas horas. Você já imaginou o que é o idoso, o senhor que é médico, tomando um diurético, um remédio para pressão que ainda não pode ficar sentado muito tempo. viajar a noite inteira de postos de caudas ao Rio de Janeiro sem fazer xixi. Então, as formas, quero te falar também, Zaira, que aqui na semana retrasada a Globo fez um trabalho na rodoviária onde teve uma série de denúncias das empresas que não cumprem. Os idosos chegando e falaram assim, aqui chega, já está. Você abriu a passagem agora, você chega lá e fala assim, os dois lugares já estão garantidos. Ah, mas eu tenho 50%. Não, 50% só tem que vir ainda antes. Então, a lei estadual está errada. Nós temos outras situações legais em Minas que a gente tem que rever. a primeira coisa é a seguinte, a comissão popular que cabe ao idoso, cabe todos aqui dentro, todos os segmentos, mas ela não é a garantidora do direito. Ela garante o direito, sim, mas ela não é a garantidora. Como nós lutamos para ter uma comissão permanente do idoso, que é a que garante inclusive orçamento. Na comissão popular, nós entramos com todos. Foi lá na revisão do PPG, junto com a comissão popular, que é belíssima a comissão popular. Agora, ela não nos garante o orçamento. Não adianta a comissão provisória que nós fizemos, teve quatro, cinco reuniões, até teve mais que a frente que era feita antes, que reunia no dia da inauguração, não reunia mais durante o mandato. Então, aqui na Assembleia, a comissão, então, que vire comissão popular e idosos, ou, pela proximidade, que foi a sugestão nossa do Conselho, na gestão passada, que a comissão da pessoa deficiente, que é permanente, e pela proximidade da política, que fosse comissão da pessoa deficiente e idosos. aí não acho que nós teríamos muito mais representatividade. Então, eu faço das palavras de todos, inclusive do Carlão, vou lembrar aqui da Penha, lembra da Penha, do Rio? O que ela falou lá no encontro, lá em Brasília? é mais barato construir cemitério que dar direito a idoso. Uma senhora de 88 anos, gestora pública no Rio de Janeiro. De tanto que nós estamos lutando. a Fontana, a Marisette, Marisette era quase da minha altura, de tanto lutar, olha o tamanzinho que ela está lá, 90 anos de idade. Vai em todas, olha lá. Então, eu quero aqui deixar que é ótimo, é muito bem-vindo à discussão, a discussão é ampla e, para isso, nós vamos passar por idoso institucionalizado que não recebe o salário de aposentado em dia. Essa é uma situação que nós fizemos uma representação quando o governo está no Ministério Público, o Conselho Estadual porque não está pagando os idosos que também está lá no artigo do Estatuto da Garantia de Direitos lá. A situação se agrava e, cada vez que não recebe um idoso em dia, um aposentado, ele não vai comprar remédio, nós vamos ter que investir em cemitério. Quero deixar a todas vocês parodiando aqui e relembrando nosso saudoso Aloysio Pimenta, professor. A todas vocês, o meu abraço, o meu beijo carinhoso. E, aos marmanjos, para não ficarem com ciúme, o meu abraço sincero. Muito obrigado, Felipe. Passa a fala agora a Evanésio. Obrigado. 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 Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa, como o Felipe falou, que não pode ter uma mulher, mas acho que, principalmente, em uma mesa, não pode ter uma pessoa idosa na mesa. Então, cumprimento na pessoa do nosso amigo Carlão na luta por o pó idoso, dessa luta constante. Eu tenho uma mãe idosa, 76 anos. O senhor Evanil também, que é o provocador da audiência. É, o senhor Evanil também, dois. Realmente, não pode ter uma pessoa idosa na mesa. E eu tenho uma mãe idosa, então, eu sei como é a luta dela, como eu convivo constantemente com essa luta. E esse momento de discussão é muito importante para acabar com essa violência contra a pessoa idosa. Você fica velho no Brasil, você começa a sofrer cada dia mais. Então, quando eu vou ela ao banco, ao transporte público, entre outros lugares, e principalmente o transporte público, é uma violação de direitos, o lugar onde a gente tem que estar brigando. Então, a gente pede aqui às pessoas responsáveis pelo transporte público que estão aqui, que se estabilizem com essa causa, que possam saber que um dia também ficarão idosos, e certamente vão precisar desse serviço com qualidade. como especialista em gerontologia, como psicólogo, e como pessoa cidadã, que possamos pensar mais nisso e possamos trabalhar mais pela causa da pessoa idosa. Aqui tem uma gama de pessoas que estão aqui, mas muitos estão, em outros lugares, acamados, estão nos hospitais, abandonados, e a gente precisa trabalhar para que isso possa melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, e começa no transporte público. E já foi falado que, infelizmente, essa questão dos trocadores é algo que, infelizmente, o poder público, principalmente aqueles que nós elegemos, em 2020 vai vir a eleição novamente, nós precisamos nos atentar, gente. Onde estão as comissões que lutam em prol das pessoas idosas nos municípios? Os vereadores aos quais nós elegemos, as pessoas, precisam lutar. Então, nós também temos que cobrar isso daquelas pessoas, porque eles vão começar a vir agora fazendo festa, dar baile, tudo quanto é coisa, e querendo votos. Mas o que eles têm feito em prol da pessoa idosa? Então, cada um aqui, cada uma de nós, temos que saber disso e cobrar, porque vai começar o período eleitoral novamente, e vão vir aqueles mesmos homens, aquelas mesmas pessoas, com aquela mesma história, e nós precisamos cobrar deles também. Então, quando eu vim aqui, pessoa idosa, você que está me ouvindo, falar de festa, disso, para te alegrar e não faz nada em prol da pessoa idosa. Isso que nós temos que cobrar. O que você tem feito lá na Câmara ou na Assembleia? Onde você está em prol da pessoa idosa? Muito obrigado. Muito obrigado, Evanésio. Gabrieli Martins. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa. Meu nome é Gabrieli. Eu sou estagiária da Secretaria de Segurança Pública. A minha questão, na verdade, é uma pergunta sobre qual seria o plano de ação para que o direito dos idosos se torne efetivo, uma vez que a gente precisa ter um olhar mais humano à causa, porque o idoso tem direito de ir e vir, o idoso tem direito ao lazer, a convivência social, a convivência com o seu familiar e eu acho que tudo isso que está acontecendo está infringindo, está vedando esse direito. E meu questionamento também é referente àquela colocação do transporte clandestino, uma vez que, muitas das vezes, pelo valor até mesmo de aposentadoria de cada um dos idosos, eles buscam esse outro meio que não é o melhor, que não seria o ideal, porque quando ele chega na agência que é regular, esse direito é vedado. Então, pelo valor ser mais baixo, o valor ser um valor mais acessível, ele acaba recorrendo a isso. Então, eu acho que tem que ter esse olhar mais humanístico mesmo para a causa, uma vez que todos nós um dia seramos idosos. Então, acho que é importante a gente lutar e trabalhar por essa causa sim. Tá bom? E eu gostaria de saber esse plano de ação para que esse direito seja efetivo. Acho que o direito bom é aquele direito que seja efetivo. Obrigado, Gabriele. Dilson José de Oliveira. Então, boa tarde para todas e para todas. Queria parabenizar, doutor Jean, por, de fato, ter convocado essa audiência pública. o conselho que tem se empenhado muito nas questões da pessoa idosa. E dizer assim, professor Rodrigo, saiu o dado da PNAD novo, 2017, no Brasil, hoje nós já temos obrigado, Carioca, nós já temos 32,8 milhões de pessoas idosas. 15,7% da população brasileira hoje já é idosa. Agora, Jean, a nossa lei que a professora colocou aí para a gente, a lei estadual é 21, 121, ela é de 2014, e Felipe tinha dito isso, eu acho que ela precisa de alguns reparos, porque, muitas vezes, as empresas, ela aproveita, muitas vezes, da falha que está na lei para ela descumprir aquilo que, de fato, deveria cumprir. A lei, ela vai dizer assim, no seu artigo, no seu artigo primeiro, que os ônibus que vão ser concedidos à passagem do idoso, está dizendo a lei, será convencional, simples e comercial. A lei é clara, ela diz isso. Aí, as empresas colocam os ônibus, todos os ônibus, comum, como leito e semileito. Isso dá direito, ela, no fundo, da lei, de negar o idoso à passagem, porque dizem, ah, nesse carro não pode ir, porque ele é leito, ou ele é semileito. E a lei diz que é convencional o ônibus simples. E o ônibus simples, a gente sabe que é aquilo, não vai ter banheiro, não tem comodidade para o idoso. Então, de fato, a gente tinha que trabalhar essa lei, que é uma lei estadual de 2014, e nós já estamos chegando em 2019, então, ela precisa, de fato, ela precisa ser revista, porque, muitas vezes, é o subterfúgio que as empresas têm para não fazer cumprir. A outra, quando a empresa diz, ah, não, tem que ser 60 dias. Mentira. A lei estadual aqui, ela diz que a passagem, no seu artigo terceiro, ela vai dizer que a passagem pode ser retirada até 12 horas antes da viagem. Está aqui na lei, a lei 21.121. Então, agora, a grande preocupação nossa lá no Conselho Estadual ou no Conselho Municipal e nos órgãos de defesa como movimento de luta é o processo de fiscalização, porque a empresa, as duas cadeiras estão cheias. Quem fiscaliza, não é verdade? Aí você vai pagar só 50%. 50% ele vai liberar geral, não é? Mas, assim, é a questão da fiscalização e, de fato, a gente mexer na lei, nesse detalhezinho da lei. A gente sabe que, quando a gente faz a convergência do estatuto e dos benefícios, a gente sabe que o idoso é acima de 60%, mas os benefícios, a grande maioria só vem com 65%, porque, na realidade, a ONU considera, a ONU, e a maioria dos países da Europa considera, porque são países mais velhos do que o nosso, mais envelhecidos do que o nosso. Ele considera o idoso a pessoa de 65 anos na Europa e, no Brasil, a gente considera idoso a partir de 60 ou mais. Então, dá esse vácuo entre a idade de 60 para 65 e a questão do benefício, e essa questão do benefício. A questão do transporte coletivo municipal, que é a ausência de cobrador, tem causado um transtorno muito grande, principalmente para o idoso, para a pessoa com deficiência, seja a nível municipal ou da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu acho que outro ponto que a gente tinha que ver com muito carinho e, atenção, vai me faltar aqui a memória. Uma é, de fato, revisar a lei e foi colocada aqui também, eu acho que a gente necessita muito. A gente tinha uma comissão especial que discutia a questão do idoso aqui nessa casa e a gente precisa, de fato, que a gente tenha uma frente parlamentar em defesa do idoso, sabe, doutor Jair? Acho que é fundamental que a gente tenha essa população que vai crescendo a cada dia, mas, muitas vezes, não tem voz e, de fato, o conselho, o movimento de luta, nós somos a vez e a voz do idoso. Então, nós precisamos, de fato, de implementar essas questões. Quero agradecer aqui o Raio de Luz que está aí, o grupo de Raio de Luz que está aí fazendo força conosco, porque só em Belo Horizonte, viu, doutor Jair, em Belo Horizonte nós temos 190 grupos de convivência, 190 grupos de idosos com 50 idosos cada um. De fato, é para essas pessoas, essas ainda são felizes que estão em um grupo de convivência. Tem espaço para cantar, dançar, passear, mas tem muitos que estão em casa. Não é, Robson? Não tem vez, nem voz, e nós precisamos disso. E a outra questão, Zaira, que a gente tem que ver com muito carinho, que o governo do Estado já assinou, e nós estamos assim, igual o pai na maternidade, esperando ansiosamente, é o cartão de gratuidade metropolitano, porque o idoso hoje, para acessar o transporte coletivo, ele tem que ter um cartão do ótimo e do BH Trans, tem que fazer os dois cartões. Então, já saiu a lei estadual, da questão do cartão metropolitano, e nós estamos esperando a regulamentação do cartão metropolitano. Aí eu queria perguntar se Zaira, então, o representante nosso aqui da CETOP, se já tem alguma informação para nos dar da questão metropolitana. E dizer, viu, Rodrigo, e para o Filipe também, que o benefício para o idoso de 60 anos em Belo Horizonte, ele foi aprovado semana passada na Câmara Municipal, mas com um adento, não é para todos. Do mesmo jeito que a questão do benefício para o idoso tem um recorte de dois salários mínimos, para o idoso de Belo Horizonte acessar o transporte coletivo, é necessário que ele esteja cadastrado no Cade Único. Então, na realidade, ele tem que estar cadastrado no Cade Único, se ele tiver 60 anos ou mais, acima de 60 anos, ele vai poder acessar o transporte coletivo, mas é necessário que ele esteja no Cade Único. É porque, como a população vai crescendo tanto, hoje, semana passada, eu fui para a conferência em Brasília, e no aeroporto agora, ele chama a prioridade ao de 80 anos. Então, assim, o Brasil tem envelhecido tão rápido que agora o idoso de 80 já tem prioridade sobre o de 60. Na questão jurídica, já está a lei, já está no Estatuto do Idoso, e também no aeroporto já se chama quem tem mais de 80 anos primeiro, para a gente ver como é que a nossa população tem envelhecido. Isso é ruim? Não, é muito bom. É porque é sinal que a qualidade de vida nós estamos vivendo mais, mas nós precisamos viver mais, é com qualidade de vida, é com dignidade, e que as pessoas respeitem os nossos direitos, não é verdade? Então, quero agradecer vocês aqui pela presença, Jean, por abrir essa porta, e dizer que nós estamos contando muito com essa casa, viu, Jean? Nós sempre contamos com essa casa, e queremos contar com essa casa, que ela serre fileira conosco na luta pela pessoa idosa. Como coordenador estadual do idoso, como vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, e militante da causa do idoso há mais de 20 anos, o que a gente pede é isso, porque, na realidade, só não vai envelhecer, gente, quem foi embora antes. Então, a gente quer viver e viver com dignidade, não é verdade? E para todos nós, está lá no João 1010, para que todos tenham vida e vida em abundância. E é isso que a gente quer, não é verdade? Envelhecer com qualidade de vida. Um abraço. Obrigado, viu, Jean? Obrigado, Gilson. Passa a fala agora a Marisete. Deputado, eu posso fazer um adendo aqui à fala do Gilson? Porque, quando ele fala com, no mínimo, 12 horas de antecedência, creio que deve ser no intermunicipal, porque, segundo a ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, para o transporte interestadual, o idoso pode chegar ao guixê até com 3 horas de antecedência para ter a garantia do direito. Rodrigo, é só dizer que é na lei estadual que diz isso, ok? Vou baixar aqui para a dona Marisete. Porque, se a gente fosse basear na ANTT, o idoso pode chegar lá no guixê até com 3 horas. A senhora vai falar? A senhora de blusa vermelha, a senhora se cadastrou para falar? Não, é porque seria bom que a senhora desse o depoimento da senhora. Rodrigo. Rodrigo, aqui, só um minutinho, só. Essa norma de 3 horas deles não funciona. Eles falam que eles tiveram a reportagem. Mas, se chega lá, é com 60 dias. Infelizmente, está funcionando dessa forma. Infelizmente, as empresas não obedecem, mas o que está na lei aqui, inclusive na regulamentação da ANTT, são as 3 horas. Dona Marisete. Boa tarde, companheira de luta. Boa tarde. Boa tarde. Estamos sempre na luta, cada vez com mais forte, cada vez com mais esperança. Esperamos que os políticos olhem com mais amor a classe dos idosos. Dê mesmo os braços para nós. Caminhe conosco, ombro ao ombro. Porque eu sinto, com raras exceções, que certos políticos têm vergonha de defender o idoso. Eu já ouvi até um comentário. Ah, não vou perder tempo, não. O idoso não dá voto. Se o idoso não vota, ele leva a família a votar. E a gratidão pelos idosos dele. E a gratidão pela mãezinha idosa dele. Pois é. Estamos aqui mais uma vez. Eu vi quanta gente defendendo e continuamos defendendo. Nós, Carlão, só Antônio, do movimento de luta, a ONG Luz e Sabedoria, o Conselho de Idosos, e por aí que eu pertenço, participo de todos. A nossa luta para que os idosos sejam mais respeitados. Até nos poderes públicos. Joga uma lei, mas essa lei não é cumprida. Agora, a lei dos 80 anos sobre os outros. O senhor vai numa fila do banco, é humilhante o Banco do Brasil. Aquelas idosas, sem poder ficar em pé, com aquelas varizes enormes na perna, mais de 80 anos. O moço, e dos 80 anos? Nós não temos funcionário para abrir a fila dos 80 anos. Outra vez eu fui também. Cadê a fila dos 80 anos? Do qual eu faço parte. Mas eu ainda estou ficando em pé bem. E a fila dos idosos? De 80 anos? Não tem condição, dona, abrir mais uma fila. Vai dar muito trabalho, que tem que pegar o documento de cada um, comprovando a sua idade. Muito bem. Então, estamos aqui, minha gente. Parabéns todas que estão aqui. Todos do movimento de luta. Todos os idosos. Eu ouvi falar isso sobre os grupos de convivência. Eu acho que as coordenadoras de grupo devem ser mais valorizadas. Ali que está a coordenadora de grupo, ela não é... Eu também sou coordenadora, fundadora e coordenadora do grupo. Ela só não exerce poderes, mais ou menos, sobre os idosos, como em toda a comunidade. Ela luta. Ela que vai atrás de tudo para levar o bem-estar para os idosos. Aqueles coitadinhos que vieram, aqueles rincões, que nunca aprendeu a ler. Ela providencia modo de alfabetização. Ela providencia tantas coisas para elevar a autoestima e aquecer o ego dessas pessoas idosas. Então, não vamos desanimar. Vamos cada vez mais na luta. E tenho certeza que vai ter políticos, que não vai ter vergonha de defender. Eu falo, estou aqui para defender os idosos. As casas... Só... Obrigada. Só isso que eu vou falar. Eu falo aquilo que eu mexo, não é a panelinha que eu mexo. As casas de longa permanência, se você tem um doente com pax ou com Alzheimer, você não consegue um lugar para ele. Eu fui até pesquisar por quê. Falta enfermeiras para cuidar dele individual, para pegar, levá-lo à situação sanitária. Então, precisamos olhar também as casas de longa permanência, que estão deficientes. Nós, o movimento de luta, a ONG Luz e Sabedoria, também que eu faço parte, estamos com dificuldade para colocar esses idosos nessa situação. E eu acho que nós mais que merecemos o mesmo respeito. porque, como disse o padre Zezinho, nós, idosos, trazemos os frutos da vida, as flores colhidas e o nosso viver. Obrigada, gente. Passa agora a fala a Vânia Conceição. Boa tarde à mesa, boa tarde aos presentes. Depois dessas palavras, eu não sei nem o que dizer, mas eu vou partir para o concreto. Primeiro, eu quero dizer que, se a gente não pensar em política pública, nós vamos pagar muito caro por isso. Se eu tenho uma idosa de 70 anos que precisa visitar a mãe, que está em fase terminal em Pernambuco, e ela não tem direito a isso, ela vai morrer. Mas, antes dela morrer, ela vai custar caro para o sistema. Então, é uma burrice institucional, e nós repetimos isso há longas décadas, de tratar a política pública enquanto despesa. A política pública é a solução para que as pessoas vivem com qualidade. Então, a gente fica preocupado, enquanto gestão, enquanto poder legislativo, de não atender as demandas da população enquanto política pública, mas, depois, vai pagar um preço altíssimo. Porque essa idosa vai adoecer, ela vai entrar num processo muito complexo, entra em isolamento social. Eu não tive, pelo menos, o direito de enterrar a minha mãe. Isso, gente, tem um significado que vai respingar na família inteira. Aí ela vai adoecer, aí ela vai ter um problema que ela vai ficar acamada, a família não tem condição de cuidar. E aí é um ciclo. A ausência de direito congela uma situação de várias vulnerabilidades. E aí a gente precisa pensar isso numa população crescente. Tudo que já foi falado aqui é extremamente pontual e importante. Só que a gente precisa sair daqui com encaminhamentos. O que nós vamos tirar daqui? Primeiro, tem que ser instituída, nessa casa, uma comissão especial para a população idosa. Porque, se não, como que a gente vai ter acesso ao legislativo se não tem uma porta aberta para garantir a legitimidade desse direito? Porque as leis são apresentadas pelo legislativo. se você não tem uma porta aberta, você vai na comissão popular. Ok, beleza. Mas ela é ampla. Como o envelhecimento tem características específicas e são muito impactantes, nós temos que ter uma comissão especial para a população idosa. Isso eu acho que é o primeiro ponto. Não sei qual é o caminho, se os movimentos, os conselhos entram com o requerimento, eu não sei qual é. Já que a casa vai começar, no início do namoro, é o que a gente dita as regras. Porque, depois, dois anos de namoro, não é possível. Tinha que ser no começo. Então, é no começo. Primeiro de janeiro, no primeiro mês de lá, no início, nós queremos que seja instituída uma comissão de direitos da pessoa idosa. Então, eu quero colocar isso aqui como um ponto importante. Outro. Tem que ser encaminhado para essas empresas uma notificação. Eu não sei se é daqui, do Legislativo, se é do Ministério Público, e dizendo que o não cumprimento da lei, do estatuto, vai causar pena de dinheiro, multa. Porque é só assim que as coisas funcionam nesse país. Enquanto se coloca a mão no bolso, a coisa começa a mudar de figura. Eu não sei quem notifica. Se é o Ministério Público, se o Legislativo faz um documento, encaminha, mas tem que ser uma instância maior. Só os movimentos não conseguem atingir essa dimensão de garantia de direito. Infelizmente, não. Porque é um quartel. Todo mundo conversa entre si, eles se articulam, eles têm pactos políticos, têm troca de favores. Então, se não vier instância maior, nós não conseguiremos nada. E, último encaminhamento, eu quero sugerir que seja instituída uma comissão retirada aqui hoje para sentar e continuar com os encaminhamentos. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Maria das Graças. Obrigada. Boa tarde, mesa. Boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui com uma passagem que eu fui adquirir para viajar para São Paulo. Porque eu estive lá há pouco tempo acompanhando uma irmã que estava acamada. Inclusive, ela veio a falecer. E, para eu voltar para cá, eu tive que esperar 60 dias, porque eles não me liberaram essa passagem para eu estar vindo. e eu não tinha condições de estar vindo. Sabe? Está aqui. Aí eu preciso de voltar lá. Tem 60 dias para eu poder viajar dia 29 de dezembro. Está aqui. Sabe? Se os nossos direitos são 12 horas, 4 horas, imediatamente, é um direito. Tem que ser cumprido. Concorda? Então, a gente tem sofrido muito com isso. E outra coisa, o descaso muito grande. Você chega no guichê, já chega com medo, não é? Aí, cadê o seu comprovante do INSS, o comprovante lá? Que é de não sei o que lá. Aí eu precisava viajar. A prefeitura de contagem estava com o sistema. Não consegui tirar o comprovante do meu contra-cheque. O que acontece? Não pude viajar, porque eu era lotada na prefeitura de contagem. Sabe? e outro dia tive que fazer também prova de vida por conta que tinha um feriado lá a longo e eles já começam uma semana antes. E nós estamos aqui lutando e pelejando. Então, gente, é muito difícil e é muito importante estarmos aqui e em outras coisas também, como diz a nossa amiga, temos que começar agora, cedo. Porque, olha aqui, é um absurdo, é uma vergonha. Sabe? Eu mato a cobra e mostro o pau. Está aqui. Para todos vêm que eu vou ter que... Dia 29 de dezembro, tem dois meses que eu peguei isso. aqui. Isso é um descaso muito grande. Precisa, sim, de uma pessoa daqui de dentro. Sabe? Não. Eu vou regaçar a manga porque eu vou a favor dos idosos. Porque um dia nós fomos jovens também. Sem contar o constrangimento que eu passei, porque a menina aqui da Contígio, eu vou falar o nome da Contígio, escreveu o meu nome errado e pôs o nome da minha identidade errada. Para mim, está voltando de São Paulo. Eu tive que ir lá não sei aonde. O ônibus já estava passando da hora de sair. Uma moça simplesmente vai esses pés na cova. Sabe? Fica atrasando a viagem. Minha culpa? Sim, porque eu não li, não olhei, porque eu confiei neles. Aí, cheguei aqui muito invocada, falei, eu não vou mexer com isso. Não, eu vou sim. Aí, fui lá na diretoria, mostrei de quem eu precisava mostrar. Ele falou, você pode deixar essa passagem comigo? Falei, posso. Tirei o xerox, guardei na minha casa e dei para ele, para ele poder tomar as providências. Porque, se a gente cala, a gente consente. Né? É um absurdo. Tem 60 dias e isso, eu vou viajar dia 29 de dezembro. Está aqui. um absurdo. Gente, eu agradeço muito, muito obrigada, viu? E a luta continua. Obrigado, Maria. Pelo jeito, a senhora mostra é a cobra mesmo. Eu passo agora a fala para as suas... dito, eu quero trazer todas as informações. Primeiro, a dúvida do senhor Gilson sobre a questão do cartão. Hoje, o que acontece? O idoso, ele tem que ter... Até o cidadão comum, ele tem que ter o cartão ótimo e tem que ter o cartão da BH Trans. No caso do idoso, como eu sou do intermunicipal, eu busquei a informação aqui e já me responderam. Foi, sim, assinado o convênio entre a CETOP, que é a secretaria, e a BH Trans. Então, na questão governamental, isso está ok. A situação está no pé é o seguinte, os dois sindicatos, que é o CETRA, que é o de BH, e o Sintran, que é do Metropolitano, eles estão definindo essa questão da tecnologia. Como que vai ser essa leitura? Porque são tecnologias diferentes do sistema. Então, para mostrar onde que está o pé da conversa. Outra coisa, a gente vê que a gente mesmo tem uma confusão sobre a questão do interestadual intermunicipal, porque os serviços são semelhantes, mas as legislações são bem diferentes. Então, eu vou falar do intermunicipal, que é o meu caso, são 12 horas para se fazer a reserva da passagem e, com até 30 minutos de antecedência, fazer a troca. Independente se a conduta das empresas está correta ou não, a gente precisa, e esse é um problema que já foi levantado aqui, que a gente precisa de uma solução. A gente tem que tomar um cuidado, a gente não pode legitimar uma prática criminosa, porque, mesmo que a gente fale do clandestino, que ele é mais barato, que ele é isso, ele é aquilo, a gente não pode legitimar uma prática criminosa. E o que acontece? Hoje, com essas atuações, a gente tem menos ofertas de horários e nós temos cada vez mais idosos, graças a Deus, sinal que a gente está vivendo mais, eu espero chegar lá aos meus 90 e alguma coisa. Então, o que acontece na prática? A gente tem mais pessoas com menos vagas a serem preenchidas. então, realmente, para você conseguir a passagem na hora, acredito que seja quase impossível, porque muitos idosos já programam, as vagas estão sendo preenchidas, mas a gente precisa rever isso e entender as coisas. Então, o primeiro passo é entender a lei. Eu sei que tem meu direito, como que eu faço? Ok, ela está sendo cumprida, sim ou não? Ela me atende? Se não, como que a gente faz para mudar isso? Então, são as perguntas que a gente tem que fazer. e a mais importante, as senhoras e os senhores sabem como denunciar quando vocês não conseguem ou quando vocês são maltratados no guichê? Então, é o seguinte, no nosso caso, do intermunicipal, vocês podem ligar para o 155, na opção 6, e registrar a reclamação. Ah, mas a gente registra a reclamação, não adianta. Gente, isso é, a estatística é importante, porque quando a gente começa a perceber que determinada empresa tem aquele monte de reclamação da conduta, isso dá ferramentas para que a punição seja mais efetiva, porque quando a nossa indignação morre no guichê, ela morreu em vão e não vamos deixar morrer em vão. Então, eu repito, se voltar a acontecer, vocês podem ligar e registrem a reclamação que a gente dá o retorno e a própria lei que foi citada, ela tem um mecanismo de punição que é o decreto 44.603, que é o regulamento do sistema, que a recusa injustificada da passagem ela leva à multa. Então, muita atenção aos seus direitos e vamos reclamar sim, vamos registrar a reclamação para que vocês sejam cada vez mais ouvidos. E a gente está à disposição, principalmente, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham aqui, vocês podem me procurar, que a gente está à disposição. Por mais, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de discutir. Uma boa tarde. Obrigado, Erênio. Para as suas considerações finais, Zaira Carvalho Silveira. Eu só queria pontuar até nesse aspecto que o doutor Elienio comentou. A gente distinguir o que é descumprimento de disponibilidade. E aí, voltando para o transporte intermunicipal. Porque, quando a pessoa chega na bilheteria e não tem a passagem, então, não se pode de cara falar assim, não, está descumprindo a lei porque não tem a passagem. Porque a própria lei, ela é muito clara. São dois assentos por viagem sujeitos à disponibilidade. E aí, o mecanismo, o Erênio já informou. Tem o disco de denúncia do DR. E o que a lei prevê? Tem que fazer a reserva com 12 horas de antecedência e 30 minutos antes da viagem comparecer na empresa para pegar a passagem. E aí, eu chamo a atenção para uma coisa que acontece muito. Muitas vezes, a pessoa faz a reserva e não comparece porque é gratuita e, como não vai ter punição nenhuma, não comparece. Então, eu só queria mesmo agradecer a oportunidade da participação de estar aqui. A gente está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. O sindicato representa as empresas e, se a irregularidade que tiver, a gente vai estar contribuindo para solucionar, mas só para pedir a diferença. Uma coisa é descumprimento da legislação e outra é falta de disponibilidade de assento, que são situações diferentes. Obrigada. Obrigado, doutora Zairia. Passo a fala agora a Leandro Faria Campos. Ok, gente. Zairia, eu só fico com uma dúvida a respeito de qual é o mecanismo que a gente vai ter acesso a essa informação de que a vaga realmente não está preenchida. Como poderemos ter acesso a isso? Se é disponibilizado, acho que a grande questão é essa, a gente ter essa informação. Porque, quando ele não acessa, imediatamente que vem à mente mesmo, talvez a gente só vai conseguir diferenciar se a gente tiver acesso à informação, seja a disponibilização de um dado da pessoa idosa que está utilizando aquele assento. Não sei como poderíamos criar esse mecanismo. Pode, sim. O que acontece? Como a empresa tem um sistema para fazer a reserva, então, ela tem lá o nome da pessoa. Então, como eu falei, se tem uma reclamação, aí o DR, o ACETOP, encaminham a reclamação para a empresa e ela demonstra que houve aquela reserva. e mais um esclarecimento. Pela legislação, se a reserva não foi feita com 12 horas de antecedência ou confirmada 30 minutos antes, ela cai. Aí, a empresa tem a liberdade de comercializar, exatamente para não ir assento vazio, porque tem que reservar com 12 horas. Se a pessoa não usufruiu, a empresa pode comercializar. Então, pode até acontecer de ter situações, de ter uma viagem, por exemplo, e falam assim, mas, óbvio, você vê, não está tendo idoso aqui, mas, certamente, é porque ou não foi procurado ou porque foi feita uma reserva e a pessoa não procurou. Tem essa situação. O cidadão pode solicitar essa informação da reserva? Para a empresa? É. Pode solicitar. Agora, a gente tem que pensar também em termos de burocracia. Imagina quantas viagens que tem. Para cada situação, tem que imprimir a documentação. Então, a questão é essa. Eu penso que é errado você presumir que está errado. É muito na questão de lógica. É o que foi falado aqui. A população idosa está cada vez mais aumentando. E são dois assentos por viagem. Só para continuar as considerações aqui, eu queria citar aqui a questão que a Marisete falou, que o idoso não vota. Eu tenho certeza que o idoso mudou o panorama das últimas eleições. Muitas pessoas idosas saíram para votar, se posicionaram e fizeram uma grande reviravolta. Vota e vota forte. A querida estagiária ali também, ela colocou essa questão de plano de ação, talvez. Por isso que eu tenho insistido desde o início da minha fala nessa questão da transparência mesmo sobre a gratuidade. Eu imagino que, se o cidadão possa acessar, então, realmente, de fato, a gente tem meio caminho andado aqui para a ação dos conselhos, também, quanto provocado. Acho que isso é bem vigente. E, esclarecendo sobre a questão do processo municipal, como a gente citou aqui, o Dias pontuou também, ela foi votada, sim, em segundo turno, na Câmara, na semana passada, pelo projeto de lei 257, de 2016, com a Câmara Municipal autorizando o município a regulamentar, entre 60 e 64 anos, a gratuidade para pessoas inscritas no Cade Único. Só que a lei ainda tem um vício de origem, porque, quando vai se ordenar, mexer no erário, essa lei teria que, naturalmente, ela partir do executivo. Então, acredito que, para todos nós aqui, seria um momento oportuno, sim, para enviar um ofício para o nosso prefeito, para sinalizar a relevância, a importância da regulamentação dessa lei e ampliar acesso. Então, acho que a gente consegue dar um encaminhamento positivo. O Conselho Municipal o fará. Para que, se não for regulamentar a autorização da Câmara Municipal, que provoque o Executivo a vir no caminho inverso e a gente conseguir efetivar esse direito, porque o Estatuto realmente preconiza 65 anos, e é bem claro isso, no artigo 39. No mais, agradecer ao convite do Rodrigo. Eu imagino que a gente saia mais fortalecido, sim, no ponto de exercer o direito. exercer o direito de conscientizar, a partir do Conselho também, das diversas instâncias, a população a pedir uma abertura dessas informações e a gente tramitar, através da NTT, os ofícios regulares para a gente tratar essa questão. Muito obrigado, Leandro. Eu passo agora a fala a Rodrigo Quetano. Segundo as falas aqui, é importante a gente deixar claro como é o direito. Então, para intermunicipal, são 12 horas, interestadual, com no mínimo 3 horas que o idoso deve chegar lá no guichê para pedir a garantia do seu direito de passagem. E quando se fala com relação ao respeito da garantia, infelizmente, pessoal, a gente não tem as provas claras se a empresa está falando verdade ou não. Essa é a realidade. Quando o idoso chega lá no guichê, como que ele vai saber que a empresa está falando que essas duas vagas estão ocupadas? É verdade ou não? Não tem clareza nesse sentido. E um produto bom nessa audiência pública seria os meios de fiscalização, o que pode ser feito para fiscalizar realmente essas empresas. Porque, quando a gente fala assim, está burlando, até que ponto que é verdade ou não que essas duas poltronas estejam ocupadas verdadeiramente? Isso aqui é um questionamento que eu deixo. Muito obrigado a todos pela participação. Foi muito enriquecedora. Lembrando também a fala da colega ali, é muito importante que a casa legislativa aqui se abra para espaço de discussão do idoso, tendo a comissão especial do idoso. é muito importante, senhor deputado. Muito obrigado a todos pela presença e a todos da mesa. Muito obrigado, Rodrigo. Passo a fala agora a Avonil Rodrigues. Eu queria só perguntar à menina do Sindipass, que, quando eu fiz a carteirinha, eles tinham a loja ali no desembarque da rodoviária, e eu procurei esse ano passado para revalidar e a menina da loja ela falou que o Sindipass fechou e agora só não vai revalidar mais a carteirinha e só com o recibo do banco que recebe o pagamento que a gente vai conseguir. Como que a gente vai fazer para revalidar essa carteirinha? E, primeiro, eu queria levantar outro. A respeito da lotação também, como eu tenho esse cartão que a gente passa na roleta, antes a gente podia usar o ônibus quantas vezes fosse necessário e agora só seis vezes por dia que você pode usar ela. E eu quero que todos fiquem aqui sabendo como eu que ganho salário mínimo e as empresas estão tirando o nosso direito, como é que a gente ganha salário mínimo e vai conseguir viajar sem que essa lei não seja revista a nosso favor. Eu tenho certeza que muitos aqui vivem assim e são milhares de pessoas que ganham só um salário mínimo. Nós não temos condições de pagar a passagem, então eu gostaria de, doutor Jean, rever isso para nós com muito carinho, porque isso não pode continuar do jeito que as empresas querem. Tem que ser feito do jeito que a lei foi, tem que ser cumprida do jeito que a lei foi estabelecida. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a fala agora ao seu Carlos Alberto dos Passos. Eu quero, nesse final, agradecer ao doutor Jean, novo deputado, e espero que a gente já saia daqui mobilizado para poder formar essa comissão permanente para a gente estar discutindo a reforma dessa lei de 2014, 121, porque realmente ela está, já caducou há muito tempo. Só dela não dar meia passagem para nós, é um desatino, só as duas vagas. e também a gente está pensar nessa comissão mais devagar para a gente ver o que realmente o pessoal dos municípios, principalmente da grande BH, porque até 60, 60 e poucos quilômetros tem um vermelhão que vai e o cartão ótimo não paga. a gente fica pensando naquele mais distante, conforme eu disse aqui, porque o idoso ele sempre paga mais, sempre ele paga normal a passagem, ele não tem direito a nada dali. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Se ele vem lá de... Vamos botar um lugar perto aqui, de Pirapora, vamos botar Pirapora, que é duas horas de viagem, e se ele comprar a passagem direta para Belo Horizonte, se ele conseguir lá na rodoviária, ele vem gratuito, mas se não conseguir, ele não tem meia, ele paga inteira. E se ele for descer ali, como é que chama aquela cidade bem para cá de Pirapora ali? Lassanço, aí ele já paga a mesma coisa do passageiro normal para pagar, não tem gratuidade em nada. Então, isso aí, tudo a gente tem que estar discutindo normalmente. Então, eu peço ao deputado essa formação dessa comissão, como que vai ser, pode convocar o conselho, o movimento, não só o conselho estadual, mas o conselho municipal de Belo Horizonte, e os conselhos também em torno de Belo Horizonte, a gente convocar alguns, não precisa de vir todos, mas pelo menos a da grande BH, pega os quatro cantos, e pega aquele mais acima de 80 quilômetros para a gente ver a realidade que está acontecendo. Isso é um trabalho árduo, mas a gente vai, nós vamos conseguir realizar isso aí. Com muita certeza, nós temos que deixar alguma coisa, não é isso, gente? Então, nós temos que estar já batalhando isso aí para essa turma que está chegando agora. Está ok? Pode contar conosco, deputado. Nós estamos aí firme, a hora que a gente for chamado, convocado, com muita certeza estamos aí. E vamos ver também esse problema aí de cobrador, gente. É um trabalho nosso também, não é só de vereador, deputado, não. É toda a comunidade, não só idosos, mas também grupo de jovens, todo mundo, nós temos que movimentar, porque depois, na hora que acontecer, igual eu estava dentro do ônibus, na Avenida Amazonas, o ônibus começou a descer porque o motorista teve que botar um cadeirante, um rapazinho novo que estava lá e pulou lá e puseu no freio, porque senão, com certeza, a gente nem estaria aqui hoje. Está ok? então vamos olhando isso aí, vamos anotando as coisas que estão acontecendo dentro dos ônibus, para a gente estar trazendo, denunciando. Não vamos calar, não. Não precisa discutir, não precisa brigar. Carrega sempre um papelzinho no bolso e uma caneta. Se você não souber, anotar, peça alguém que esteja perto de você, porque é interesse também das empresas saber o que está acontecendo. Está entendendo? Então vamos procurar nos ajudar e ajudar também a todos aqueles que usam, são usuários coletivos de transporte intermunicipal e interestadual no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, senhor Carlos. Eu gostaria só de deixar claro aqui os canais de denúncia para o idoso que teve seu direito violado, seja no transporte interestadual, intermunicipal ou qualquer tipo de violação e violência contra a pessoa idosa. Nós, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, estamos de portas abertas para ouvi-los nas denúncias. O telefone é 3270-3614 e o 3270-3216. Nós estamos lá na Avenida Amazonas, 558, no sexto andar. Muito obrigado. Nós recebemos aqui uma intervenção do seu Geraldo Melo, de Queiroz, por telefone. Ele é de São João Del Rey, ele coloca que a empresa de São João Del Rey para Belo Horizonte cobra taxa de R$ 6,50. Mesmo a Saritu não cobra, mas essa outra cobra uma taxa com a alegação que é para taxa administrativa. Só registrando aqui, porque tem outros meios de participar da audiência também, por telefone, pela internet. Bem, eu queria agradecer a todos e todas aqui presentes, a todos vocês aqui presentes. a gente, como parlamentar, e esse é o nosso primeiro mandato, a cada audiência pública, a cada mês que se passa, é uma verdadeira escola para a gente aqui, para quem quer realmente trabalhar, exercer sua profissão de parlamentar com dignidade. A gente aprende muito dessa casa e hoje não foi diferente. Eu aprendi muito com vocês, me encantei muito aqui pela causa e coloco o nosso mandato e essa comissão à inteira disposição. vocês veem que aqui a comissão de participação popular, vocês veem que toda hora um vai fazer intervenção aqui e eu deixo de maneira muito tranquila, não fico aqui, não, espera aí, vamos pela ordem aqui, nada disso. Então, para manter o direito amplamente garantido. A nossa comissão de participação popular, gente, ela está inteiramente à disposição e o fato de não existir a comissão em defesa da pessoa idosa não diminui a ação da comissão de participação popular. Até na questão que alguém colocou aqui de orçamento, o local é realmente na comissão de participação popular. Mesmo existindo a comissão em defesa da pessoa idosa, o local para nós discutirmos o orçamento, a intervenção desse orçamento, que é no período do PPAG que ocorreu agora e estava lá presente as pessoas idosas defendendo, é na comissão de participação popular. Já existiu aqui nessa casa a comissão em defesa da pessoa idosa, uma comissão extraordinária, que foi até 2016. Eu faço aqui o compromisso que, se assim vocês acharem necessário, que a gente entre com o pedido, como disse a companheira Vânia, momento de começar o namoro em fevereiro, quando a gente inicia os novos trabalhos, da nova legislatura, eu faço o compromisso de estar solicitando ao presidente eleito da casa, que não ainda sabemos quem vai ser, a gente faz o compromisso de solicitar que crie a comissão permanente da pessoa idosa. Fica aqui o meu compromisso, eu peço aos assessores do nosso gabinete que já façam esse pedido aí, inclusive eu faço questão de participar dela. mas, enquanto isso, a comissão de participação popular está à inteira disposição e não vai diminuir a eficácia, vocês tenham certeza disso, não vai diminuir a eficácia, não. Nós temos aqui também algumas situações que eu queria registrar para vocês, da lei, que alguém questionou das penalidades, já tem as penalidades estabelecidas, que vai desde advertência, multa, só não é fiscalizado da maneira que deveria ser. Tem aqui também um artigo que coloca que a empresa ela deverá, a empresa otorgada para a prestação do serviço deverá trimestralmente informar a NTT a movimentação mensal dos usuários titulares do benefício por trecho utilizado e por tipo de benefício. Número de passageiros pagantes, passageiros beneficiados, idosos beneficiados com desconto de 50%, ela deverá a cada três meses prestar essa conta. Daqui surgem algumas ideias da colocação de vocês aí. Alguém estava falando aí como saber ali no momento se o ônibus está ou não lotado. E eu estava aqui, eu acho que essa é a função nossa parlamentar também, pensando em alguma coisa, queria depois discutir, junto com vocês, dos conselhos, eu coloco o nosso gabinete inteiramente aberto, o Rodrigo foi prova disso, que ele solicitou e a gente atendeu prontamente, eu coloco o nosso gabinete para a gente construir junto algumas saídas para isso, elaborar, talvez, nova lei aí, lembrar que já existe uma lei aqui nessa casa e que tem várias outras anexadas a ela, aliás, projeto de lei, e por isso está demorando o trâmite dela desde 2015 para diminuir a idade de 65 para 60, nós vamos entrar com solicitação para desanexar e conversar com o autor dela para a gente tentar algo para que agilize a tramitação desse projeto de lei aqui. E aí, talvez, junto, colocar outras situações, ou da empresa deixar ali num telão, claramente, a cada passagem que for vendendo, ficar claro ali porque, quando a gente chega e a gente pede para olhar, eles mostram a tela para a gente, pelo menos, quando eu peço, sempre me mostram, mostram a tela para a gente. Então, talvez, colocar isso como lei de ficar claro ali na frente para as pessoas a tela mostrando o preenchimento, o vermelhinho lá preenchido, que as vagas estão sendo preenchidas, que aí a pessoa vai ver aqui claramente, ou que a pessoa idosa também tem o direito de pedir o mapa do preenchimento dali, sair dali com isso, que aí facilita, é coisas que eu estou pensando aqui, e queria depois conversar com vocês e que a nossa assessoria fique atenta aí para a gente já colocar isso como criar leis para isso. Agradecer a presença de todos vocês, foi muito enriquecedor mesmo isso aqui, essa semana, eu vou sempre, no Vale do Jequichonha toda semana, seu Carlos, e meu pai tem 89 anos, minha mãe 86, faz aniversário agora dia 16 de dezembro, e os poucos momentos que a gente tem de estar ali dialogando, e essa semana eu pude fazer isso muito com meu filho, Pedro de Ones, é um aprendizado imenso, parar ali para ouvir as histórias é realmente uma escola que não tem escola melhor do que essa, que é um aprendizado imenso. E ouvir aqui todos vocês que fizeram a intervenção, a dona Marizete que está ali, que fez a intervenção, seu Avonil, seu Carlos, nos enriquece muito, muito mesmo. Ah, se muitos jovens lutassem com esse vigor que a gente vê a dona Marizete falar, ah, se tantos jovens lutassem como o vigor que eu vi vocês aqui falar, seu Avonil, seu Carlos, talvez seria diferente. E aí talvez realmente nós faríamos uma reviravolta, porque aí eu discordo só que foi feita uma reviravolta, porque, para mim, com o novo governo que se estabelece nesse país, quem vai pagar mais são os negros, as mulheres, os idosos, então eu não vejo como uma reviravolta, eu vejo como como um processo de talvez penalizar mais quem mais precisa. E se talvez os jovens ouvissem mais os idosos, que têm uma memória muito boa de contar o que cada momento desse país, cada situação que nós passamos, aí talvez seria diferente. Mas, gente, independente disso, nós ficamos aqui lutando e vamos continuar lutando para nenhum direito a menos, nenhum direito a menos. Nós não devemos tirar direito das pessoas, muito pelo contrário, nós devemos dar mais direito às pessoas. Essa história que a gente muitas vezes fala e eu escuto alguns falar que o Estado participa muito da vida das pessoas, que tem que participar menos. Não, gente, eu não concordo com isso. O Estado tem que participar mais da vida das pessoas. Nós temos que lutar por escolas públicas de qualidade em cada vez maior. Nós temos que lutar por transporte público de qualidade cada vez maior. eu acho que a função do Estado é participar mais da vida das pessoas, eu acho que ele participa muito pouco. E fazer as leis efetivamente ser cumpridas. É isso que é importante, a gente fazer as leis efetivamente ser cumpridas. foi falado aqui da questão de legitimar a questão errada, e eu acho que nós não devemos legitimar nada errado, nada. Mas, entre a legalidade e aquilo que é efetivamente justo, eu fico com a justiça. Eu fico com a justiça. E aí nós temos que democratizar mais todos esses meios de participação para que nós possamos ter os pequenos participando mais. E quem sabe esses pequenos tendo suas empresas podendo participar não iriam olhar por quem mais precisa. Talvez assim iriam olhar por quem mais precisa. É assim que eu penso. E é assim que eu quero lutar, que o nosso mandato lute para como foi dito aqui, que as pessoas das comunidades mais distantes, lá dos quilombos, que o Vale de Jequichonho, o Mucuri tem tantos, o Norte de Minas, possam de maneira efetiva ter os seus direitos garantidos e cumpridos. Nós não devemos de maneira nenhuma dizer que o direito não está sendo cumprido, jogar a culpa para outros. O direito não está sendo cumprido. As empresas sabem que é direito dos idosos, elas sabem disso e elas têm que, de maneira efetiva, cumprir a lei. Cumprir a lei. E aí eu convido vocês para, no início da nova legislatura, estarem de volta aqui os conselhos para que nós possamos fazer de maneira, muitos falaram aqui, de maneira efetiva. Senão, não tem valor isso aqui. Só para aparecer ali na televisão e as pessoas veem a gente falar bonito, isso não tem valor nenhum. isso não tem valor nenhum. Então, que nós possamos, de maneira efetiva, fazer um grupo de trabalho. Eu me proponho, coloco o nosso gabinete à disposição de virem uma vez por mês, fazer um grupo de trabalho para acolhermos o fruto dessa audiência, para acolhermos frutos. Aqui está sendo plantada uma semente, para que nós possamos fazer grupo de trabalho, fazer cobranças, estabelecer junto, aliás, fazer uma visita. Nós temos alguns requerimentos aqui, que eu vou fazer a leitura para vocês. Eu vou fazer aqui, fazer visita aos órgãos de fiscalização, eu junto com vocês, vamos lá levar dados para eles, pedir dados para eles. Pensei aqui também do mandato estar produzindo uma cartilha, da gente estar publicizando essa cartilha para orientar, para orientar as pessoas idosas, orientar seus familiares. Eu sei que é tanta ideia que a gente tem a partir de ouvir vocês falarem, se eu não me engano foi quando a Vânia estava falando da pessoa doente, idosa, eu estava aqui pensando, olha, a gente dá o direito à pessoa idosa de viajar. E se a pessoa idosa está doente? E ela precisa do oposto, que alguém viaje até ela para cuidar dela. Por que não a gente pensar também em dar esse direito se for provado que é para isso? Eu já chamei a minha assessoria aqui e pensei, falei, vamos pensar num projeto de lei nessa linha. Porque também isso é como se aquela pessoa estivesse viajando até onde ela precisa ir, ver um familiar, mas ela não pode ir, então, porque dá condições, ou talvez de uma vez ao ano, alguma coisa assim. Ou que se for provado que aquela pessoa idosa é a Rimo, se for provado isso, por exemplo, que ela tenha direito também que o seu acompanhante também não pague passagem. São situações que eu estou pensando e não acho de maneira nenhuma que isso é gasto. isso não é gasto. Isso é investimento. Um país democrático, um país que pensa de maneira inteligente, trata bem os seus idosos, trata bem os seus idosos. Não pensa como, realmente, eu sei que alguns políticos pensam que o idoso não vota. Eu sei que pensa assim mesmo. Então, não se preocupe ali. eu gosto muito de visitar as pessoas idosas, aprendo muito com elas, e, aliás, tenho orgulho de ter visto muitos idosos. De 90 anos, no dia eu saio visitando as sessões, tenho orgulho de ter visto muitos e indo lá votar. Fazer essa, porque ele tem o direito ali de, querendo ou não, precisa votar, mas ele fazer esse esforço e de ir lá votar. Isso é o exercício da democracia. Eu vou ler para vocês alguns requerimentos fruto dessa audiência. Vocês estejam à disposição de nos dar ideias para confeccionar outros requerimentos. Excelentíssimo, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja instituída a comissão permanente em defesa dos direitos da pessoa idosa. Nós vamos pegar essa luta, travar essa luta, mas, se isso não for efetuado, nós continuamos aqui à disposição, na Comissão de Participação Popular, se eu aqui estiver, de abrir esse espaço, mas, mesmo não estando nela como presidente, à disposição para lutar junto com vocês. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 16º do Regimento Interno, que seja realizada visita à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em Brasília, para discutir com a direção do órgão providências cabíveis para efetiva fiscalização quanto ao cumprimento do Estatuto do Idoso, no que se refere à gratuidade no transporte coletivo interestadual para os idosos. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se subserve, que é vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alinhado, Regimento Interno, que seja encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília, pedido de providência para aprovação do projeto de lei 1967, 1990, barra 1999, que prevê, entre outros objetivos, a garantia e a gratuidade do idoso no transporte aéreo. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subserve, requer de vossa excelência nos termos regimentos, regimentais, que seja encaminhada à Agência Nacional do Transporte Terrestre, à Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Família, Pessoas com Deficiência e Idosos do Ministério Público de Minas Gerais, às notas taquigráficas da 18ª reunião ordinária dessa comissão, que teve, por finalidade, debater a pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, a regulamentação do passe livre para idosos para conhecimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que se subserve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3 da linha A, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre em Brasília, pedindo informações sobre como tem sido feita a fiscalização pelo órgão do cumprimento do Estatuto do Idoso pelas empresas de transporte coletivo interestadual, no que se refere à gratuidade e aos descontos garantidos para os idosos. Bem, sem mais para o momento, eu agradeço a presença de cada um, de cada uma que esteve aqui presente, parabéns a vocês, parabéns a vocês, e é interessante a gente estar fazendo a audiência nesse momento, e é muito interessante, Rodrigo, e eu quero agradecer você ter realmente nos procurado, eu quero, de maneira muito verdadeira, eu digo obrigado a vocês por esse momento, não é vocês que devem dizer a mim, muito obrigado, e somente por ser nesse momento, fora de processo eleitoral, porque se fosse num processo eleitoral, iam falar que nós estávamos aqui só porque é o momento eleitoral, e nós saímos, acabamos de sair do processo eleitoral, então estamos longe ainda de começar a outra, então que bom, nesse momento, é os momentos que eu gosto muito mais ainda de atuar como deputado, eu como médico, eu sou cirurgião, eu sempre falei que os melhores momentos que eu gosto, os momentos que eu mais gostava de atuar como médico cirurgião eram nas horas extras, nas horas que eu era chamado no hospital, não que era meu plantão, eu não tinha a obrigação de estar ali, mas esse momento era o mais gostoso da gente atuar como médico, que é uma maneira de cuidar das pessoas, e uma maneira de cuidar das pessoas também é ser político, é fazer política da maneira verdadeira, porque fazer política é fazer o bem para as pessoas, essa é fazer política, eu tenho política como o dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum, é assim que eu vejo política, e que bom a gente fazer fora do processo eleitoral, ainda fica mais gostoso, a gente fazer política, porque nós não estamos ali na conquista do voto, nós não estamos ali nesse momento, aqui agora, nós não estamos pedindo voto de ninguém, nós estamos oferecendo o nosso trabalho, e que deve ser oferecido, e não de maneira gratuita, nós recebemos, e recebemos muito bem para estar fazendo isso aqui, não é de maneira gratuita, não, aqui não tem o desconto, não, é muito bem pago, e temos que fazer de maneira correta, essa situação aí para vocês, eu me coloco à inteira disposição de vocês, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, e eu queria agora tirar uma foto com vocês, muito obrigado.